Quer saber como a sua vizinhança votou nas eleições? O Estadão criou uma ferramenta exclusiva, o Radar da Votação, que permite visualizar os candidatos mais votados nos colégios eleitorais próximos a você na cidade de São Paulo. É fácil de usar, basta digitar o endereço da cidade e a ferramenta criará um círculo com raio de 500 metros ao redor. A plataforma calcula automaticamente os votos recebidos por cada candidato a prefeito nos locais de votação que estão localizados na sua região e revela qual teve um melhor desempenho. Caso não sejam encontrados locais de votação dentro do raio inicial, o círculo aumentará até que pelo menos um colégio seja encontrado. Além disso, você pode clicar em Ranking da Vizinhança para ver o detalhamento da votação nos locais próximos ao endereço que você inseriu. No mapa interativo, cada ponto representa um local de votação e ao passar o mouse sobre eles, você poderá ver mais informações. Todos os dados utilizados são oficiais, fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ficou curioso? Então acesse a ferramenta no site do Estadão. Também não deixe de assinar o jornal no site ofertas.estadão.com.br. Até mais!